Charlie e a fábrica de chocolate é uma história sobre um menino chamado Charlie Bucket que vive em uma casa pequena e maltratada com seus pais e avós em uma cidade chamada de Wonkaville. A história começa com a introdução do lendário Willy Wonka, o fabricante extraordinário de chocolate que fechou sua fábrica ao público por mais de uma década devido ao bisbilhotismo de seus concorrentes. No entanto, o Wonka decide reabrir sua fábrica e lança uma busca mundial por cinco crianças surtidas para vir e ver como seu chocolate é fabricado. O bilhete dourado, que é encontrado dentro das barras de chocolate Wonka, é entrada para um passeio exclusivo pela fábrica com Willy Wonka e a chance de ganhar um suprimento vitalício de chocolate. Charlie e outras quatro crianças ganham o cobiçado prémio, Augustus Gloop, um menino alemão glutão, Veruca Salt, uma menina russa mimada, Violet Burragard, uma viciada em chicletes americana, e Mike Thieve, um menino obsedado por tecnologia que é obcecado por televisão. Um por um, cada um deles enfrenta um destino bizarro, incluindo Augustus caindo no rio de chocolate e sendo sugado por um cano, Veruca sendo jogada na entrada de lixo por esquilos ruins de classificação de nozes, Violet se transformando em uma mora gigante e Mike sendo encolhido para um tamanho micro. Apesar da tentação de Wonka e seus ajudantes ou um palupa, Charlie prova ser honesto e nobre e é recompensado quando o Wonka lhe dá a fábrica inteira depois de Charlie passar em um teste de moralidade. Junto com sua família, Charlie se muda para a fábrica e se torna o sucessor de Wonka. Ao longo da história, a forte mensagem de moralidade é evidente, uma vez que Charlie personifica virtudes como honestidade, bondade e humildade. Enquanto isso, os vícios e o egoísmo das outras crianças são seu declínio, levando-as a sofrer consequências bizarras. No geral, Charlie e a fábrica de chocolate é um clássico atemporal que atrai públicos de todas as idades e serve como um lembrete sobre a importância do bom caráter e as consequências do egoísmo e da ganância.